Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência Eita dia maravilhoso, quinta-feira, uma ótima quinta-feira pra você que está acordando agora Esse é o 6 horas notícias aqui, trazendo muita informação pra você Tomando um cafezinho junto com você aí, trazendo as principais notícias do dia Fique sempre bem informado, de segunda a sexta aqui, com a gente Segunda a sexta-feira com a gente, a partir das 6 da manhã, a gente vem trazendo aqui Informação da área policial, prestação de serviço, utilidade pública Tudo pra você ficar bem informado, sair de casa bem informado, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Raimunda Maciel Tá acompanhando o programa lá na Cidade Nova 3, obrigado pelo carinho e pela audiência Falando em telespectador que tá acompanhando, a gente coloca agora, minha diretora O vídeo lá do pessoal da Manaus Moderno, daqui a pouquinho Pode colocar agora? Então coloca aí, Ronaldo, coloca aí na tela Olha só, sobe o áudio aí Tomar aquele café, chega, em tempo Ó, lá no fundo também Três e sete, amor Três Todo mundo ligadinho, em tempo Aí, Márcio Mãe que é o meu amigo Renan Toda vez que eu venho aqui, a galera tá ligada, hein? Falei agora há pouco, né? Falei agora há pouco, pessoal, como costuma tomar café lá na feira com peixinho frito Uma farinha do Arini, né? Um pãozinho com carne e verdura Um abraço aí, meu amigo Ererson Ah, também, o Erlan que tá lá na banca, lá já começando a trabalhar desde cedo Desde as quatro da manhã o pessoal tá lá já, viu? Obrigado pelo carinho e pela audiência aí, lá na feira da Manaus Moderna Vamos, vamos mudar de assunto agora e falar da operação que eu falei agora há pouco Pode botar a sirene aí, Gegê Porque a operação conjunta entre polícia civil, polícia militar e homens das forças armadas Aprendeu ontem quase meia tonelada de maconha e 30 quilos de cocaína No município de Japurá, região do Alto Solimões A droga estava no meio da selva e possivelmente foi deixada no local por transportadores Contratados pelos traficantes Sabe aquela questão das mulas? Pois é, esses transportadores contratados por traficantes São chamados de mulas no mundo do crime O Luiz Rodrigues acompanhou a apresentação e traz os detalhes aqui na tela Ao todo foram apreendidos 470 quilos de maconha do tipo skunk e 30 quilos de cocaína A ação conjunta foi deflagrada no período de 5 a 7 de janeiro na comunidade Mameloca Próximo ao município de Japurá Toda essa droga foi encontrada em uma área de mata Onde teria sido possivelmente deixada pelos transportadores É um grupo grande que vem colocando material dentro do Amazonas A gente já fez algumas apreensões anteriores ali naquela calha do rio Japurá A gente pretende continuar investigando e continuando com grandes apreensões ali Principalmente da maconha do tipo skunk ali Que é muito comum naquela rota porque vem da cidade de Lapedreira na Colômbia A operação teve participação das equipes especializadas da Polícia Civil Da Polícia Militar do município, Exército Brasileiro e Marinha Nacional da Colômbia Há um intercâmbio de informações, todos imbuídos no combate ao narcotráfico Os dois países estão trabalhando com afinco, a Secretaria de Segurança principalmente Então o resultado deve aumentar até o final do ano com quebra de estatísticas e recordes de apreensões Ainda esta semana, também o DENARC fez uma pressão de 400 quilos aqui em Manaus Resultado, em oito dias de trabalho apenas desse ano, já quase uma tonelada de drogas retirada do tráfico No momento da apreensão não havia ninguém no local, mas as investigações irão continuar Eu vou fazer o seguinte, eu acredito que já chegou a mais de uma tonelada Porque essa foi 500 toneladas, pouco mais de 500 toneladas Ainda no início do ano, 400, só aí já são 900 e poucas Fora aquelas apreensões pequenas, de 10 quilos, 5 quilos, 2 quilos Isso vai contabilizando Então já foram, eu acredito que já foram mais de uma tonelada De apreensão de drogas aqui no estado do Amazonas Parabéns aí ao doutor Paulo Maviniê, que faz um excelente trabalho no DENARC E é o que eu digo, trabalho de inteligência funciona dessa forma Os policiais vão acompanhando, vão coletando informações E no momento certo, entram em ação para tirar de circulação um carregamento como esse aí Que com certeza ia abastecer não só a capital do Amazonas Como também outros estados brasileiros Então é importante, como eu falo, é importante o trabalho em conjunto Você viu polícia militar, polícia civil, polícia federal, forças armadas Tudo isso para combater o tráfico de drogas Principalmente nessa rota do Solimões Que já é conhecida pela Secretaria de Segurança Pública Já é conhecida pelo Ministério da Justiça As rotas que os traficantes utilizam aqui no estado do Amazonas As fronteiras que estão desguarnecidas aqui no nosso estado Então tudo isso já é de conhecimento das autoridades federais e também estaduais Então a gente tem que aplaudir Pode aplaudir aí, GG Pode aplaudir aí o DENARC Pode aplaudir as Forças Armadas A Polícia Civil Porque esse sim é um trabalho que merece ser exaltado Parabéns aos policiais que estiveram presentes nessa operação aí Ainda falando dos casos de polícia Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio No município de Itacoatiara E segundo a polícia, a vítima é a ex-companheira do suspeito O acusado não aceitava o término do relacionamento com a mulher E aí cometeu o crime É brincadeira Caba covarde Quem traz aqui os detalhes é o Jackson Salva Terra A tentativa de feminicídio foi na casa do suspeito Identificado como o assinal do Lopes Rolim Segundo a polícia, ele havia desferido pelo menos 14 facadas Na mulher de 30 anos que não teve o nome divulgado e depois tentou suicídio Ainda segundo a polícia, foram os vizinhos do suspeito que impediram o assinal do de cometer contra a própria vida Os dois foram socorridos e levados até o hospital Ainda não se sabe o estado de saúde da mulher Já o suspeito foi encaminhado até a delegacia depois de procedimentos médicos Por isso que eu digo, obrigado, obrigado Jackson Por isso que eu digo, né Vamos lá na geral aqui que eu vou comentar isso Porque o caba covarde, né Caba covarde Que não aceitou o término do relacionamento Aí não satisfeito em tirar, querer tirar a própria vida Quer tirar o da mulher? Ah, meu irmão Quer morrer, morre sozinho, rapaz Tá maluco? Cara covarde, né Muito covarde Espero que ele fique preso aí por um bom tempo Porque é o que ele merece Olha, e de Manaus pra Tefé Aliás, de Itacoatiara pra Tefé Me traz aqui Ah, tá sem imagem aí? Porque é o seguinte Lá em Tefé Foi apreendido ontem É por isso que eu falei da questão aí de uma tonelada de droga Foi apreendido ontem pelos policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar Um homem de 35 anos suspeito de tráfico de drogas E porte ilegal de arma de fogo Segundo a polícia, ele estava com pasta base de cocaína Uma espingarda calibre 16 Um cartucho calibre 16 E um terçado Mais uma quantia de quase 3 mil reais Que provavelmente era do tráfico de drogas Marcelo Macedo traz os detalhes aqui pra gente Em Tefé, o homem foi preso próximo ao mirante das mangueiras Durante a operação embarque seguro Ele estava saindo da área de embarque e desembarque Com uma mala e um saco de fibra Em atitude suspeita Os policiais abordaram e fizeram uma revista Onde foram encontrados 11 trouxinhas de drogas Totalizando 114 gramas Uma espingarda calibre 16 Cartuchos Um terçado E quase 3 mil reais em espécie O homem foi preso na hora E está na carceragem da Delegacia Civil de Tefé Obrigado Marcelo Olha, por isso que eu estou falando Aí vai de pouquinho em pouquinho Vai coletando aqui Droga aqui, droga ali Interfé, Itacoatiara, Parintins, Coari E vai juntando meu amigo Vai juntando Quando a gente faz o balanço geral Vai dar mais de uma tonelada só nesse início do ano Aliás, não chegou nem aos primeiros 15 dias Chegou nem aos primeiros 15 dias, hein Agora 6,52 Já tem mais de uma tonelada com certeza Apreendido pela polícia aí E o detalhe E o detalhe é que com esses caras Você viu lá o armamento dele? O armamento dele é uma espingarda 16 Tinha cartucho Tinha quase 3 mil reais Proveniente do tráfico de droga O cara estava todo preparado Todo armado Já provavelmente já ia passar Para o chefe dele lá Mas graças a ação rápida da polícia Ele conseguiu ser preso E olha só Vamos falar de obras lá em Parintins Início de 2020 E os devotos E os devotos de São Sebastião Lá do município Se preparam já para realizar a festa Em homenagem ao santo guerreiro Mais uma vez Parte do valor arrecadado Com um evento religioso De 10 noites Será usado para a obra de construção Da nova igreja matriz do santo Rony Belchior traz os detalhes Aqui na tela do 6 horas Situada no bairro Paulo Corrêa Zona sul da cidade A igreja de São Sebastião Se prepara para mais uma festa Do seu santo padroeiro A paróquia é a mais nova Dentre as pertencentes à diocese de Parintins Que também abrange igrejas Nos municípios de Barreirinha Boa Vista do Ramos Maués E Nhamundá São Sebastião Homem santo E também foi capitão São Sebastião é um santo De grande devoção popular Isso faz com que a festa Seja considerada por muitos A segunda mais frequentada De Parintins Ficando atrás apenas Dos festejos De Nossa Senhora do Carbo Em julho Então nossas equipes Já estão aí Há mais de dois meses Trabalhando já intensamente Na preparação da festa De São Sebastião E agora Quando começa o mês de janeiro Já é A gente diz que a festa começou Definitivamente Porque começam os preparativos Mais internos A coleta de donativo Nas casas E também a entrega Aqui na própria secretaria Na barraca Por causa do grande número De devotos Em 2008 Os membros da paróquia Decidiram construir Uma nova igreja Maior e imponente Na terra dos Itaunas A modesta Igreja Matriz de Madeira Se tornou pequena Principalmente No período festivo Durante o mês de janeiro Então Trabalha-se com essa Arrecadação Financeira Das campanhas Mas também a festa Em sua parte Em parte da festa Ela é destinada Também para o fundo Da construção Da nova igreja E para isso A gente depende Muito do empenho De cada um Paroquiano Da paróquia de São Sebastião Mas também De todos os nossos Devotos De São Sebastião A nova igreja Teve as obras Iniciadas Em 2012 De acordo com O projeto arquitetônico Inicial O orçamento prévio Apontava um custo Em torno de 4 milhões de reais Entre doações Promoções Quermesses E festas Do padroeiro A construção Da nova igreja Avançou em lentos 40% Desde seu início Incluindo Suas fundações A festa deste ano Inicia no próximo dia 11 E vai até o dia 20 de janeiro Oradores como Seu Francisco E Dona Ana Devotos do Santo Guerreiro Renovam As esperanças Em ver A nova igreja Construída Eu tenho esperança De ver essa igreja Ainda Viva Porque eu lutei Bastante também Na época Que nós estávamos Na comissão Da festa Para ver Essa igreja E tenho certeza Que ela vai Ser concluída E os irmãos Que estão Trabalhando Na frente Estão dando Tudo de si Para a conclusão Dessa obra Eu tenho certeza Que com a ajuda De Deus A gente vai Construir Essa igreja Para mim É uma esperança Que a gente tem A gente como comunitário A gente tem vários anos De luta De caminhada De empenho Pela construção Dessa igreja E o meu sonho É ainda poder ver Nossos pastorais Nosso movimento E todas as equipes A paróquia Em peso Tudo rezando Dessa grande igreja No mês de janeiro São vários os lugares Onde acontecem Homenagens a São Sebastião Mas é aqui Durante a festa paroquial Que a maior prova De devoção popular Ao Santo Guerreiro É colocada A prova Um exemplo disso É a construção Dessa igreja Feita pelos próprios Devotos do Santo Guerreiro Um abraço Um abraço a Errone Um abraço a todo O povo de Parintins Olha E ontem no quartel General da 12ª Região Militar Aconteceu a solenidade De passagem De comando Do general Carlos Alberto Maciel Teixeira Para o general Eduardo Pazuello Tassísio Leib Traz as informações A 12ª Região Militar É um comando Do exército brasileiro Que tem como missão Prestar apoio logístico Para os estados Do Amazonas Roraima Acre E Rondônia Lá a noite De mudanças Ontem começou Com a inauguração Do retrato Do general Carlos Alberto Maciel Teixeira No hall De ex-comandantes Da região Momentos depois O discurso De despedida Do general Teixeira Foi acompanhado Por diversas autoridades Segundo ele A experiência Na região Foi única Para mim Como brasileiro Foi um orgulho Poder ter servido aqui Poder ter contribuído Um pouco Pela segurança Das nossas riquezas Que são imensas E nós brasileiros Temos que cuidar Delas Porque elas São nossas Então para mim Foi um prêmio Um presente Que eu ganhei de Deus De ter essa oportunidade De comandar Essa região No final Da minha carreira Depois de oito meses De serviços prestados Aqui na 12ª Região Militar O general Teixeira Passa o comando Ao general Eduardo Pazuello Que possui Um currículo militar A área extenso Já comandou Bases de operações Nas Olimpíadas Rio 2016 Em Tabatinga Na Tríplice Fronteira E ultimamente Estava no comando Das operações Logísticas Da operação Acolhida Que recebe Refugiados Aqui no país Assumo O comando Da 12ª Região Militar Uma missão Que ele esperou Pela vida inteira Foi assim Em que o novo comandante Definiu a oportunidade A gente trabalha A vida inteira Se prepara Trabalha Faz os cursos De guerra na selva Serve na fronteira Conhece as missões Para chegar o momento De comandar Uma região militar Que engloba O estado do Amazonas Roraima Rondônia Acre São 24 Pelotões de fronteira São brigadas Todas elas Apoiadas logisticamente Pela 12ª Região Militar E é um desafio Que faz com que a gente Acorde de manhã E saia para trabalhar Então isso é o melhor Que a gente pode esperar É você acordar de manhã E ter muito o que fazer E um retorno Que ele considera especial Só nasci no Rio de Janeiro Mas sou filho de amazonense E vivi a vida inteira em Manaus Até ir para Para a vida no Rio de Janeiro Trabalhar lá E continuar a vida no exército lá Então voltar para cá É uma oportunidade de ouro Para um filho da terra Que conhece as coisas E acho que a gente está preparado Para enfrentar essa missão Legal 6h59 Eu estou recebendo foto aqui Me traz foto aí Foto das pessoas que Mandaram mensagens Mandaram as fotos no nosso WhatsApp No nosso Facebook Pode colocar aí E encher a tela aí Das pessoas que mandaram foto Para a gente aqui No 6 horas notícias Pessoal que acorda cedo Manda foto para a gente aqui O pessoal ainda está no Réveillon aí Maravilha Obrigado pelo carinho Pela audiência De todos aí Na zona norte Zona leste Zona sul Zona oeste Área central da cidade Olha aí O pessoal já está tendo trabalho ali Está no plantão Saindo do plantão Entrando no plantão O pessoal que está acompanhando aqui As principais notícias do dia Aqui na tela da TV em Tempo No 6 horas notícias Minha gratidão Meu muito obrigado A gente volta amanhã Com muita coisa Muita informação para você Aqui no 6 horas notícias Agora 7 horas em ponto Lembre-se do seu compromisso Amanhã a gente está de volta Que Deus nos abençoe E nos proteja Até amanhã Se Deus quiser Tomar aquele café Chega Em tempo Ó Má no fundo também Todo mundo ligadinho Nem tempo Aí Márcio Mãe que é meu amigo Renan Toda vez que eu venho aqui A galera está ligada Tchau 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 Tchau